Boa noite. Mais de 200 agências dos Correios, na Paraíba, vão realizar o cadastro para quem ainda não conseguiu o auxílio emergencial. O pagamento vai ser prorrogado por mais dois meses. A ideia é facilitar o cadastro de quem não tem acesso à internet. Thaís Alencar tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Thaís. Olá, Daniel. Boa noite a você e a todos que acompanham o TN. E olha só, como você já disse, além das três parcelas do auxílio emergencial já confirmadas pelo governo federal, terão mais dois meses ainda para os beneficiários. Então, um total de cinco meses. E a novidade que a gente traz para quem está acompanhando é que muita gente, de repente, nem conseguiu a primeira parcela porque não tem acesso a nenhum meio digital, porque não sabe como fazer, muitas vezes não sabe que tipo de documento que precisa. Então, fica ligadinho. Você que está aí acompanhando a nossa programação, já fala para o vizinho, fala para alguém que não conseguiu fazer esse cadastramento. Por quê? Os Correios estão ajudando, então, essas pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de meio digital. Como é que você pode fazer isso? Vai até um Correio mais próximo de sua casa, de sua cidade, enfim, e procura esse serviço. Fala quem você quer, então, se cadastrar aí para receber esse auxílio emergencial, mas que não tem acesso aos meios digitais, tá bom? E aí, o que é que você vai levar até essa agência dos Correios? Eu até tenho aqui já tudo anotadinho. É o seguinte, um documento de identificação oficial com foto e que neste documento contenha o nome da sua mãe, tá certo? O CPF, ou seja, o CPF da pessoa que está fazendo o pedido para o auxílio emergencial e também o CPF dos moradores da residência, né? Por exemplo, se é uma mãe e tem lá filhos que dependem dela, ou se o marido também está lá desempregado, enfim, confirma também o CPF de todo mundo que reside nessa casa. A outra informação que passaram para a gente é o seguinte, os dados bancários, né? Caso a pessoa já tenha acesso aí aos dados bancários, já tenha alguma conta aberta, passar esses dados também. Caso não, vai ser que pedir realmente uma abertura de conta, viu? E aí, RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, tudo que funcione aí como documento, tá bom? E para solicitar também a abertura de conta digital social, precisa então do nome do titular. Então, essas são as informações. No total, aqui na Paraíba, são 214 agências que estão fazendo, então, agências dos Correios que estão fazendo, então, esse serviço. Então, é super fácil, viu? E a ideia é realizar até 27 milhões de atendimento em todo o país, viu? Daniel, volto contigo. Obrigado, Thais. Informações importantes. Obrigado, Thais. o nosso site.